oi amigas lindas tudo bem com vocês espero que sim começando mais um vídeo e hoje é mais um vídeo de comprinhas essa maratona de comprinhas do mês de dezembro é um especial de dezembro é um mês que a gente sempre compra mais coisinhas novas em casa pra quem não me conhece meu nome é nuber ribeiro e seja muito bem vindo ao canal e sempre faço essas comprinhas algumas coisas eu fico pra mim e outras eu revendo tá bom amigas então vou começar aqui mostrando pra vocês essa jarra linda de acrílico olha que linda essa jarra gente essa jarra aqui ela é de um litro e 200 deixa eu levantar um pouquinho a câmera do celular pra vocês conseguirem enxergar ela bem ela não é grandona gente mas ela é muito delicadinha muito linda e é da marca erca e ela vem tampa também gente uma gracinha e essa jarra aqui eu paguei 7 reais e 90 o valor muito bom né amigas eu achei muito 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 lindo aí eu também comprei esse kit pra churrasco olha que lindo gente lindo 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 vem um espeto né um garfo vem um pegador não é espeto é um garfo mesmo né gente vem um garfo um pegador e uma faca e ele é todo de aço inox muito legal né gente eu achei ele bem eu acho que ele é bem higiênico não lembro se eu já comprei desse kit gente pra revender mas eu comprei ele porque eu tenho certeza que vão gostar né amigas esse daqui não vai ficar pra mim isso aqui vai ficar pra revenda e vem essas partinhas aqui ó que é pra colocar na parede pra pendurar na parede ó esse daqui também vem pra pendurar muito legal né amigas eu achei lindo 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 e esse kit de churrasco eu paguei 40 reais não sei o preço ainda que eu vou pôr pra revenda porque ele é todo de inox né mas foi 40 reais gente que eu paguei eu achei o valor até bom por ser inox ele é mais caro mesmo né amigas o que vocês acharam do preço desse kit churrasco deixa eu colocar no cantinho aqui daí fica melhor aí também gente eu comprei mais potes que eu amo potinho gente vocês sabem disso né que eu adoro um potinho plástico não posso ver pote plástico eu tô comprando ó gente eu comprei esse potinho aqui ele é um preto fumê falo fumê gente porque ainda dá pra ver ó outro lado ele não é aquele preto escuro que não dá pra ver nada ele é um litro e duzentos ó tá vendo ele é um preto mas ele é um preto meio transparente dá pra ver outro lado tá vendo achei uma gracinha lindo 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 deixa eu tampar ele aqui vou colocar ele aqui no cantinho e eu paguei 2,99 não 2,99 não paguei 1,99 nesse aqui e peguei um azulzinho com tampa transparente também ó lindinho também o mesmo tamanho do outro lindo né amigas hoje eu troquei de celular pra filmar tô usando o celular do marido então parece que a cor é muito mais bonita muito viva eu acho que vocês vão gostar bastante desse vídeo na parte de imagem porque eu tô achando muito bonita a cor do vídeo achando melhor que no meu celular aí gente eu peguei também esse amarelo olha que lindo esse amarelo gente lindo lindo eu tenho um amarelo mas eu resolvi pegar mais um porque amarelo gente fica muito bonito na cozinha né aí gente eu também comprei esse potinho mais um potinho mais um potinho da Sanremo lindo 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 tem um vídeo com esse potinho aqui que eu comprei três aí eu resolvi comprar mais um eu achei muito lindo gente e esse daqui é com medidas eu não sei se vocês vão conseguir enxergar as medidas mas ele tem a medida também ó deixa eu ver se eu consigo aqui ó agora dá pra vocês verem né e eu paguei gente dois e sessenta e nove na promoção muito muito barato mesmo né gente esse potinho aqui na promoção aí também gente eu peguei uma coisa muito muito legal que eu tenho certeza que vai fazer um super sucesso que é esse liquidificador portátil olha que lindo gente muito lindo né e eu vou abrir aqui pra vocês verem como que ele é né gente não tem graça no mostrar também né deixa eu abrir aqui pra vocês verem olha que fofo gente olha que coisa mais linda olha isso gente olha vem até uma carinha desenhada aqui e ele é de vidro tá essa parte aqui é toda de vidro essa parte é tipo um silicone aí vem essa partinha aqui ó acho que é pra pessoal levar na mão aí tem a parte que liga ele aqui e ele é recarregável igual celular gente a gente carrega celular igualzinho vem um cabo nele USB ó vem um cabinho nele USB e eu vou abrir ele pra vocês pra vocês conseguirem ver ai que lindo gente vem tipo um uma partinha aqui pra coar o suco ó eu vou tirar também essa parte ó tirei aí eu tirei eu vou tirar o papelzinho também gente e vou colocar de novo essa partinha de cima e vou recolocar aqui ó deixa eu levantar um pouquinho o celular ó clica duas vezes olha isso gente é super forte olha que fofo eu amei e esse daqui eu não vou ficar pra mim gente eu vou pegar pra vender e o melhor de tudo gente que depois que você fez o suco né você pode tirar essa partinha aqui ó tá vendo e vai se transformar em um copinho pra você tomar seu suco aonde você tiver muito muito bacana né gente eu gostei bastante achei lindo muito fofo achei uma gracinha deixa nos comentários aí que vocês achou se vocês gostou também desse liquidificador portátil eu achei uma gracinha oi amor quem também tiver comenta né é quem tiver gente desse liquidificador deixa nos comentários aqui né eu é a primeira vez pra mim então pra mim é novidade eu nunca vi desse aqui achei muito lindo a cor dele é linda tudo dele é lindo gente gostei bastante gente comprei também uma jarra dessa aqui ó vou mostrar pra você é bico pra vocês né é jarra bico segura gelo olha que linda gente ó muito linda mesmo e essa jarra é de um litro e meio ela é aquela jarra gente com aquele vidro bem grossinho eu vou abrir eu vou abrir também pra mostrar pra vocês não tem graça né ficar mostrando só na caixa ó gente olha que linda eu achei ela muito linda e aqui ela tem essa partinha pra segurar o gelo linda 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 e é bem grossa ela é até pesada gente eu amei achei muito linda e essa jarra aqui eu paguei 19 reais 19,90 gente eu paguei nessa jarra eu achei ela linda demais eu vou colocá-la aqui no vidro imagina um suco de laranja né fica tão parece que foi até mais bonito né gente pra servir ó guardei aqui na caixa ah gente eu quero agradecer também ao apoio de vocês as minhas amigas que sempre tá acompanhando no meu outro vídeo que eu expliquei que nem tudo que eu compro é pra mim algumas coisas é pra minha revenda e eu vi que muitas amigas do canal comentaram me deram apoio né gente que isso que é mais importante a gente ver amizade né um beijo pra todas vocês minhas lindas do coração mesmo e eu quero agradecer por vocês sempre tá aqui junto no canal fico muito 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 feliz viu fiquei muito feliz com o comentário de vocês gente voltando aqui nas comprinhas eu comprei também esse aparelho de jantar com oito peças sendo que vem quatro copos e quatro prato e eu vou também abrir pra me mostrar pra vocês porque senão não tem graça né gente vamos abrir ó vamos abrir ó gente copo também é um vidro bem grosso ó é um copo grande achei bonito e aqui tem mais copo ó que lindo e agora eu vou tirar os pratos pra gente ver olha gente os pratos também é muito bonito bem parecido com o da foto ó lindo 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 e combinando com os copos achei lindo gente uma graça e esse conjuntinho aqui esse aparelho de jantar eu paguei 35 reais nele achei uma graça mesmo é pelo visto aqui gente é um prato de ótima qualidade um vidro grosso né não é aqueles vidrinhos fininhos que quebra rapidinho né gente lógico a gente tem que ter zelo né mas eu gostei muito muito achei muito lindo achei combinando bem com o copo lindo lindo gente foi essas coisinhas que eu comprei essas foram nossas comprinhas para o lar espero que vocês tenham gostado também deixa no comentário o que mais você gostou das coisinhas que eu comprei ah se alguém já teve ou tem esse liquidificador portátil deixa aqui no comentário pra mim o que você achou se você gostou se você não gostou tá bom e até o próximo vídeo fica todo mundo com Deus tchau